Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando e hoje nós vamos gravar um vlog gravaram o vlog gravaram o vlog faz muito tempo que eu não gravo o vlog, né? Fazem dois meses, porque eu me lembro que foi no meu primeiro dia da aula de japonês na Aliança e hoje eu tenho uma prova então faz muito tempo não tanto, mas o suficiente para eu estar muito nervosa sério gente, acho que eu nunca fiquei tão nervosa assim como a prova na minha vida inteira porque eu nunca fiquei nervosa por prova eu sempre tipo, ah, de boa, não tem problema eu sei as coisas, o que eu não souber é paciência e tipo, não, eu mal dormi essa noite eu tô muito ansiosa, muito nervosa eu espero que eu me saia bem depois eu conto pra vocês mas antes, antes a gente vai num evento muito legal que hoje é o Rotinal da Seporra é o evento que eles mostram todos os lançamentos dos próximos seis meses então é muito legal porque tem muitas marcas eu acho que é o evento mais legal tem muito evento legal que eu vou mas assim, de conteúdo mesmo, de lançamento vai ser incrível, porque tem muitos produtos sendo lançados ao mesmo tempo então eu estou muito animada estou esperando a Joyce vir aqui em casa para que a gente possa ir juntas e depois eu vou na prova e depois eu vou no lançamento da Marisa também, que parece ser muito fofinho e eu mostro tudo pra vocês, vamos lá? Olá gente, cheguei no evento da Seporra olha só quem veio comigo quem me buscou em casa não basta vir comigo, tem que me buscar e estamos aqui agora a gente vive nesse conjunto nesse conjunto, maravilhoso gente, aqui é muito grande tem muitos lançamentos tá tudo muito fofinho tipo aqui, olha, nesse espaço que são bem dos lançamentos da Sephora Collection é tudo tão colorido, olha e tem doces muito coloridos doces que eu estava falando ontem com a Claudinha e hoje eles estão aqui muito bonitinho depois eu vou fazer um post na verdade, quando vocês virem esse vídeo o post já vai estar lá no blog com todos os lançamentos explicando direitinho cada coisa e preço e eu sei que em vídeo assim é sempre uma loucura, né? gente, olha que maravilhosas essas novas cores dos lápis da Make Up For Ever sério parece que eles pegaram a Kim Chi do RuPaul fizeram uma coleção inspirada nela porque as cores são muito bonitas dá um monte de tom assim meio quente color daí que eu amei quanto custarão essas loucuras? R$ 85 R$ 85 é um preço bem digno porque esse lápis dura muito e as cores são bem diferentes de todas que eu já vi antes amei esse lançamento meninas fazem um duplo delineado com isso aqui e não sobra pra ninguém não, duplo não fazer um quadro, olha com todas essas cores imagina um troço preto e um assim ai que loucura muito bonito olha esse amarelo isso no caso é uma pipoca tá gente ai gente só o gordinho só o gordinho imagina é a pipoca da Joyce e ele tem a pipocação maior meu, e ele é muito pigmentado não é uma coisinha fofa não, meu todas as cores são lindas tô chocada ai vou falar um truque pro pessoal ó, faça isso aqui embaixo igual eu fiz com rosa e o seu rosa é da Make Up For Ever gente, esse rosa é da Make Up For Ever isso aqui é coisa louca você faz um delineado em cima um colorido embaixo você tá abalando você tá arrasando não sobra pra ninguém não sobra pra ninguém gente, eu gostei tanto dos lápis mas tanto dos lápis da Make Up For Ever que eu já estou usando ele não é maravilhoso? eu fui ver o lançamento da Givenchy e o menino da Seporra que tava apresentando tava usando esse claro na linha d'água daí eu gostei tanto que ele fez em mim também fez o cantinho roxinho eu gostei muito e meu, esses lápis duram super eu acho que essa make vai durar até o fim do dia agora, a pergunta que não quer calar Joyce Kitamura como foi o seu primeiro Hot Now? ai gente, eu tô me sentindo sabe Natal? nada a ver é muito melhor com o Natal do Brasil é muito bizarro mas eu realmente acho que eu gosto mais de Hot Now do que de Natal gente, se você disse essa saca da esperança não há mais nada você não quer mais nada dessa vida ai gente, é muito mas você gostou? achou um evento maneiro? nossa, é muito bacana porque tem vários produtos você já fica sabendo de todos os lançamentos de uma vez só que eu tinha falado é prático, né assim, é bom porque é um evento que o evento fica realmente muito interessante e ao mesmo tempo tipo, eu acho que é a experiência mais gostosa também porque as vezes eu fico com um pouquinho assim, eu gosto, lógico mas tem dia que eu fico com muita preguiça de ir no evento porque principalmente coisa de cabelo coisa de cabelo é assim porque eles ficam falando muito sobre a tecnologia eles falam assim muito esmiuçadamente coisas que as vezes você não vai nem lembrar e nem precisar usar na sua vida pra escrever o produto daí fica cansativo daí no Hot Now eles realmente explicam de uma maneira mais didática sabe, de uma maneira que eles explicariam pra pessoa que tá na loja comprando então eu acho muito legal e eu também queria falar que as pessoas que estavam trabalhando no evento hoje estão de parabéns porque, meu colocaram uma galera muito legal quanto que vocês viram eu ir no evento e eu fazer uma nova maquiagem no evento isso nunca aconteceu tipo, meu o pessoal era muito simpático o pessoal sabia muito foi muito bacana acho que esse foi assim, da galera sem dúvidas foi o Hot Now mais legal e os lançamentos são muito maravilhosos também eu mostro pra vocês quando eu chegar em casa aí eu vou fazer o post também direitinho não dá pra filmar muito lá porque é uma loucura cada passo que você dá tem uma pessoa explicando um novo produto mas eu achei bacana também e agora eu vou fazer a minha prova estamos a caminho dela acho que daqui a uns 20 minutinhos a gente vai chegar lá e eu estou com muito medo a Joyce tá sendo muito otimista por mim assim, eu tô com muito medo muito medo mas a Joyce acha que vai dar tudo certo gente, a Lu nasceu falando japonês praticamente, né tipo, olha só eu só tenho olho de japonês porque eu sou o vexame minha amiga tudo que eu quero saber eu pergunto pra ela e ela sabe não é demais? ou seja, ela não quer saber muito, né porque se eu consigo responder pra ela o negócio é fácil pronto, gente terminei a prova pensei que estaria mais feliz agora mas continuo tensa porque no fim das contas eu não sei a minha nota ainda se saberia a minha nota na quinta-feira eu tava muito ansiosa, né e no fim das contas eu acho que valeu a pena a ansiedade porque o negócio foi muito louco eu acho que eu fui bem porque a parte de leitura assim de saber o significado das coisas eu fiz tudo e a parte de conversação eu errei uma coisa lógico não é que eu errei é que eu não soube nem chutar essa coisa no fim das contas eu acho que eu vou sobreviver mas estou um pouco tensa gostaria de ter acertado tudo estar muito feliz agora mas tá bom, né porque isso assim, é bom que isso eu realmente eu já sabia que eu tinha que estudar que foi aquela coisa eu sabia todos os capítulos do livro e daí eu pensei bom, esse daqui eu não sei, né mas como tipo, a prova é assim ela pega e ela faz cinco envelopinhos assim pra poder você saber da conversação sobre o que você vai ser e você sorteia daí eu falei nossa, de todas as coisas do livro é óbvio que eu vou ter sorte de pegar um dos cinco envelopes que não tem logo a parte que eu não sei, né e óbvio que eu não, mas se eu tivesse pedido pra ela fazer essa parte do livro pra mim eu acho que não teria dado tão certo porque eu peguei logo o que tinha a questão que eu não sabia não estou radiante de ter acertado tudo mas estou feliz que pelo menos as coisas que eu achava que eu sabia eu sabia mesmo daí vamos ver na quinta-feira a minha nota, né se eu ficar muito feliz eu posto pra vocês no Twitter que é um lugar de ser muito feliz agora eu vou pra casa que eu tenho que deixar essa coisa imensa lá tenho que trocar meu sapatinho, né para ir ao evento da noite e acho que vou encontrar as meninas não sei a Joyce foi cortar o cabelo abri a lojinha para almoçar vou mandar mensagem pra elas aproveitar que a Priscila foi esquecida no semáforo porque ninguém deixava ela entrar na faixa pra gravar um vlog mas sim, gente eu estou novamente aqui no carro da Priscila fazia tempo, né que você não era minha motorista é verdade fazia tempo Uber saudades você tem que vir aqui mais vezes eu sou Uber mas eu não tenho balinha não tem balinha mas, gente tem má água pronto no carro da Priscila sempre tem água porque ela é desesperada por água sempre tem e a Joyce também está aqui mas vocês não vão conseguir vê-la muito bem gente, é uma queda de aliança eu vou ligar porque o cabelo dela vocês precisam ver esse corte de cabelo tá muito bonito tá lindo como chama a pessoa corta o seu cabelo? como o que? como chama ele? é Ramon? o Ramon menina Ramon arrasa e ele é específico em asiática ele é entende muito de orientais gente, então minha amiga japonesa corre nossa, ficou muito bom você enriqueceu tipo 500 mil de verdade emagreci a Luan falou que eu emagreci já veio meu dia eu achei que seu rosto afinou eu gostei muito gente, emagrecer é tudo, né? quando fala que no corte emagrece a gente já logo já eu não sei, amiga faz tanto tempo que eu não emagreço eu esqueci como é e agora a gente está indo no evento da Marisa que eu acho que vai ser um bate-papo pelo que estava escrito no convite já achei mas eu não sei eu mostro pra vocês gente, cheguei no evento da Marisa encontrei a Joy que também está com o cabelo novo hoje está todo mundo com o cabelo novo não sei isso é de leite? tá muito linda tem um fluido bonito em você que deveria ter nessa você é sensacional eu estava contando pra elas que eu escuto inclusive quase quitariamente mulher tem que ser feminina e delicada gente, mulher tem que ter saúde mulher tem que ser feliz mulher tem que ser dona do próprio corpo e é isso, sabe? a gente não tem que ser feminina a gente não precisa 2016 a gente não dá pra ficar se colocando em caixinhas de personalidade, sabe? todo mundo olhando a mesma caixinha a gente quer ser ousada, esportiva brincar com roupa masculina, feminina a gente quer seguir quem a gente quiser e se não é feminina qual o problema? e tudo bem assim, a gente precisa desconstruir esses estereótipos de gênero porque eles só limitam e podam a gente fica podendo a criatividade se eu usar isso daqui eu vou parecer outra coisa e o que é importante é a gente usar o que a gente acha feliz olha gente que lugar bonitinho esse do evento é bem em cima do Maxfield Plaza no Pananda e tem uma vista bem legal aqui aqui é uma balada geralmente aqui embaixo onde tava sendo aquele bate-papo que eu mostrei pra vocês daí aqui é o fumódromo maravilhoso, né? pra quem curte ver a vista dos lugares aqui, dá pra ver tudo e a gente ia no Burger Joint mas a Pila fez a gente vir no Zedeli e daí os meus amigos vieram finalmente no Zedeli comigo a Mari, a Pri a Tati e o Fer adora essa câmera que diferente ela é pequenininha dá pra carregar é bem fácil, né? eu acho bom que também não gasta minha bateria Priscila gostou dessa batata? nossa, melhor batata é muito boa e o queijo lembra um pouquinho como é que chama aquele que a gente ia lá em Orlando mas shake-shake mas lembra um pouco, né? é, lembra o Fer ele queria ir no Burger Joint mas valeu, né? arrasamos olá, gente voltei pra casa finalmente, né? e vou mostrar pra vocês algumas coisinhas olha que fofinho esse press kit da Marisa que eles deram no fim do evento a minha mesa está um pouco bagunçada tá, gente? tem meu material tem outro press kit tem água tem computador tem bolsas várias coisas mas enfim a caixa é muito fofinha olha, adorei tá, isso seja a mulher da sua vida e eu adoro quando o coração tá representado com um coração de verdade eu acho muito bonito só que me dá muita aflição, sabe? mexer nessa caixa assim, é meio de MDF eu não gosto muito da textura mas achei super fofinho tem uma cartinha aqui agradecendo a minha presença ilustre e eles também deram um conjunto de lingerie bem bonito com um anel bem bonito também achei um amor achei a caixa muito fofa apesar de eu ter aflição eu achei ela muito linda eu vou arrumar uma finalidade pra ela daí comprei Miss Petita pra mim, pro Raoni o Raoni foi na casa de um amigo dele mas quando ele chega em casa comeremos cookies não ia comprar cookie, né? mas a Calautinha Estoco comprou para ela para o Gustavo daí eu fiquei com inveja achei que eu e a Raoni também merecíamos meu material aqui que eu tava estudando pra prova ontem e o press kit dá se forrar que eu vou lá no quarto mostrar pra vocês porque já deu de parede amarela todos os dias da semana nos vídeos, né? pronto vim aqui no quarto um pouquinho dá até vontade de deitar na minha cama e dormir porque estou com muito sono desculpa se eu fizer umas caras estranhas é que os meus dentes estão muito sensíveis mas enfim meu, o press kit da Sephora é sempre imenso olha é um excelente press kit do Hot Now e vieram várias coisas nele que eu já dei uma bisbilhotadinha vou fazer o post agora vou mostrar pra vocês vou sentar no computador e vou fazer o post e veio os produtos novos da Keuni eu, normalmente pra vocês que eu não usei nada dessa marca porque ela é muito cara mas a Gleice ela tem um blog chamado Desocupada é a mãe que fala muito dessa marca então parece ser interessante e veio uma escova que eu sempre quis ter essa Wet Brush Pro falam que ela é muito boa eu não sou muito de escovar o cabelo mas eu sempre quis testar ela pra ver se tem alguma diferença mas o cabo me deu uma aflição sabe a textura dele tem lançamentos da Urban Decay meu essas sombras com glitter essas moon dust elas são muito legais elas brilham demais cada lugar que você olha parece que elas tem uma cor diferente daí ela é muito linda olha eles deram duas cores daí deram que é um gel pra sobrancelhas que pareceu bem legal tenho dificuldade pra usar gel de sobrancelha mas eu vou tentar usar esse e deram um lápis de sobrancelhas também que ele tem um pincel bem interessante tipo aqui é a parte da cor que é redondinho uma lapiseira normal mas bem fininha ao invés de aquele achatado é redondinho mas é muito fino muito delicado e esse pincel de trás é muito bom sabe ele é bem durinho pra mim a parte mais importante quase é essa daqui porque não dá pra preencher a sobrancelha se você não pentear bem ela e eu gostei muito dessa escovinha estou bem animada com esse lançamento daí eles também deram um novo perfume do Kenzo perfume é sempre uma loucura explicar né mas eu vou fazer um post direitinho no blog depois com as notas dele é um perfume bem gostoso daí também teve esse lançamento da Clinique que eu achei bem legal que é um creme e acho que é antifadiga para a região dos olhos acho que é né essa palavra em francês louco aqui e meu ele é muito gostoso de usar eu testei na minha mão ainda não no olho mas ele é bem levinho e parece hidratar muito sabe deixar muito gostoso e eu acho que dá pra passar por cima da make quando o corretivo dá aquela craquelada que a gente quer morrer daí não vou mentir pra vocês mas o que eu mais gastei de ganhar foi esse primer do Meteor Hits porque o meu tinha acabado e pra mim esse é o melhor primer da vida é o produto mais caro que eu já comprei sim o primeiro desse daqui eu comprei porque eu queria muito e é assim pra mim o melhor custo-benefício eu amo esse produto e a novidade é que agora ele brilha um pouco mais porque antes ele não brilhava muito sabe ele dava só um glow na pele agora ele dá brilhos parece um pouco com esse daqui sabe o Meteor Hits assim de pum 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 tá eu concluo que algumas pessoas não sabem o que é pum 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 e eu abri ele pra mostrar pra vocês eu acho que o brilho ó tá até suja a esponja eu uso muito eu acho que o brilho é bem parecido com esse porque o outro primer da Meteor Hits não brilhava tanto assim era mais um glow uma coisa da riqueza assim agora agora ele brilha muito vejam só não estou descontendo a minha ansiedade para usá-lo e a embalagem mudou também porque a embalagem antes ela era mais larga e a tampa era prateada agora parece com um desse hidratante da linha Meteor Hits também será que tudo vai ganhar essa tampa branca em breve? e olha que loucura tá vendo os produtinhos que eu ganhei gente a Makeup Eraser eu tava querendo muito testar isso mas eu achei que nem viria pro Brasil não sei se vocês sabem o que que é mas é uma toalha uma toalha que ela promete que você vai só molhar ela e sem demaquilante nenhum você vai tirar toda a sua maquiagem daí na internet tem gente que ama tem gente que não curte tem gente que fala que a pele fica muito limpa mesmo tem gente que fala que nada substituiu de maquilante e eu não sei né eu acho que eu vou testar porque eu estou muito curiosa então eu fiquei muito contente de ter recebido essa novidade essa daqui é outra coisa que eu quero muito testar que é um spray que adiciona textura ao cabelo e o meu cabelo é bem fininho né e com esse meu corte novo é legal testar umas coisas diferentes tentar umas novas modelagens daí quero muito experimentar agora que eu vi que tem outro produto da Dr. Brandt que eu também vou querer testar chama Needles No More e é bem interessante que ele promete relaxar as linhas de expressão olha ao redor dos olhos da testa esse lugar que geralmente a gente põe botox preenchimento ele promete fazer um efeito meio assim daí eu ganhei um exemplar do que pra mim foi o lançamento mais importante do evento que é esse lápis da Make Up For Ever que é o lápis que eu fiz a minha make aquela hora no evento que o fofo dessa Forra fez pra mim daí também lançamento de pele tem esse daqui da Nuxe que é difícil de filmar porque brilha muito mas é olha é um creme pro contorno dos olhos e dos lábios daí tá falando aqui que ele tem várias coisas maneiras e ele serve contra rugas flacidez manchas papos e olheiras esse daqui eu acho que vou testar no meu pescoço as coisas da Nuxe são muito boas eu tinha um óleo deles que eu amava eu usei até o fim eles também deram uma miniatura do novo Aqua de Parma que é de cedro de Taormina o que será que é uma Taormina né aqui esse perfume eu não vou mentir pra vocês porque eu nunca minto pra vocês eu não gostei dele eu achei ele muito forte achei ele muito estranho eu gosto de coisas florais e mais doces e esse perfume é bem o oposto daí essa porra tá lançando essas máscaras pra região dos olhos olha eu não testei ela ainda mas na Coreia eu comprava umas que elas eram meio que de parecia uma gelatina sabe por por aqui embaixo daí era muito hidratante e era geladinho eu imagino que seja parecido assim que eu testar eu conto pra vocês no blog no Snapchat porque eu tô muito animada com esse lançamento eu amo as máscaras da Sephora e nossa super legal que tem essa daqui pra região dos olhos agora daí eles também deram o batom novo da Sephora que eu testei ele lá ele é mate mas sem ser aquele mate infernal da boca de gesso que eu odeio esse daqui eu quero muito testar pra ver como que fica a sensação dele nos lábios outro produto que eles deram e eu com certeza vou fazer post no blog o mais rápido possível é esse esfoliante labial de Givenchy que é muito rico porque é Givenchy mas ao mesmo tempo é diferente de tudo que eu já testei porque meu eu acabei de usar e parece muito uma lixa não dá né pra focar na bala dele eu acho porque é muito pequeno mas meu tem muitas ranhuras assim ele esfolia muito felizmente eu não sei se é um produto que vai durar pencas olha porque vem isso daqui e ele é meio caro e eu tenho que analisar ainda quanto eu gasto cada vez que eu passo talvez não seja muito não sei mas nossa a textura dele é muito louca virei nesse lançamento vou fazer post pra vocês daí eu também ganhei o novo Curvex da Twizerman que é muito lindo desculpa a Shuemura mas esse daqui ganha de todos eu amei ele aliás eles não deram mas eles estão lançando umas pinças com estampas de flamingo muito fofas muito lindas mas amei esse Curvex ele é bem resistente e bem bonito outra coisa que chocou a todos é esse creminho que não é um creminho que é um gel da linha do Porefessional da Benefit eu acho que dos produtos da Benefit que eu testei ultimamente esse é o mais legal eu vou começar a usar no meu rosto ele já amanhã porque eu tô muito animada com esse lançamento eu acho que vai dar muito certo na pele eu testei ele na minha mãozinha olha se olha é um nada de nada transparente de tudo mas ele deixa a pele muito lisa hidratada mas ao mesmo tempo os poros muito bons eu acho que é bem o meu tipo de produto que eu não gosto de uma pele mate assim sem hidratação eu gosto muito do visto natural e esse produto consegue trazer isso outro produto estrelinha do Hot Now último produto último 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 é a paleta nova da Urban Decay Urban Spectrum Eyeshadow Palette e eu achei ela muito maneira olha que embalagem maneira toda fosca com esse efeito aqui meio precioso em cima e esse efeito com uns rococós aqui daí essas são as sombras eu gostei muito das cores porque eu gosto de paleta assim sabe tem esses tons aqui que são os tons bem basiquinhos bem dia a dia mas tem coisas diferentes porque eu odeio paleta que é toda básica ou toda cheguei tudo bem se for bem cheguei até que eu gosto da cheguei mas eu não gosto de paleta toda básica porque eu gosto de quando eu viajar eu levar uma paleta só e eu posso fazer o look que eu quiser na minha vida se eu quiser fazer uma maquiagem de palhaço eu consigo né quando você acabar de usar todas essas sombras que demorei um pouco né mas esse dia chega daí embaixo tem uma capa armada de veludo daí vira um porta joias sabe achei tão fofa essa ideia e esses foram os lançamentos do evento de hoje eu sei que muita gente deve estar curiosa com o preço e com quando as coisas chegam na loja eu sei que todas essas coisas vão estar na secorrar até julho mas os preços eu não lembro nenhum assim de cabeça só o lápis da Make Up For Ever que eu lembro que é 85 reais que eu já fiz várias contas assim de quanto dinheiro eu tenho que gastar para comprar os meus favoritos isso porque eu nem vi os de glitter que vão ter lápis daqueles de glitter daí eu acho que eu vou querer todos mesmo 85 reais vai ficar caro para esta coleção mas enfim eu vou colocar todos os preços no blog e eu vou colocar o link do post no blog aqui embaixo no bloco de informação desse vídeo então é só vocês entrarem lá e me visitarem um pouquinho também bom deu pra ver que hoje foi um dia muito chato eu errei a droga da questão da prova de japonês mas eu ganhei tanta coisa legal vi as minhas amigas fui em eventos muito legais muito bem organizados de marcas que eu gosto muito e meu fazia muito tempo que eu não vi a Pri fazia muito tempo que eu não vi a Mari fazia muito tempo que eu não vi a Tassio Feira então foi muito 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 legal eu vi um monte de gente e a Joyce não fazia tanto tempo mas eu amo a Joyce a Maraís a Citi eu vejo sempre mas eu amo encontrá-las então foi muito muito gostoso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo vlog é sempre uma loucura né mas eu prometo que eu sempre tento fazer o meu melhor espero que vocês gostem meu beijos e até a próxima tchau